E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo super insano e muito top. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, data que antecede a atualização da Rockstar. Olha só, vou estar mostrando um novo método, tá galera? Eu sei que alguns aí já saibam fazer este esquema, mas eu vou estar mostrando, já que ainda continua funcionando, o glitch da gente está fazendo aeronaves moded. Já trouxe aí fazendo avião, fazendo o terror bite, fazendo carros. Agora, galera, o que me faltou na época das aeronaves foi fazer os helicópteros, né? Quando a gente fazia isso, os helicópteros explodiam. Então, agora tem um novo método. É, e os autores disso aqui, meus parceiros aí, o Memories junto com o Simpson, a galera lá do Xbox One, que descobriram este método. Tá, galera? É para você que não sabe, então não pule o vídeo, porque o tutorial é simples e fácil. Olha só, galera, a gente vai modear só helicópteros. Vocês podem ver que eu estou dentro do meu complexo. A gente vai necessitar de ter também o problema Bogdan, porque eu já trouxe ontem, né, galera? Como bugar, está fazendo o terror bite, é o mesmo esquema, tá? Vamos precisar da ajuda de um amigo. Estou numa sessão de convite, tá? Se não der certo para bugar, então bugue na sessão pública. Eu consegui bugar na sessão de convite, tá bom? O que a gente vai precisar? A boate, exatamente, tá, galera? Qualquer boate vai precisar, tá? Vamos precisar ter aí também o nosso terror bite moded, que eu trouxe aí o glitch de fazer, o terror bite. Também pode ser com o Avenger moded, que vai dar certo, né? E também com o centro de operações móvel. O método vocês já conhecem. Precisa do Kosatka, o submarino russo. Olha só um detalhe. Dentro da B2, da boate, eu vou deixar lá ou uma Sadler, ou um PR-8, que é um carro de Fórmula 1, ou um Panto, ou um Versus. Tá, galera? São veículos especiais que dá para modificar, fazendo a tunagem, transfere a tunagem para veículos, tá, galera? Especiais. Se vocês não tiverem, pode ser um outro tipo de veículo, tá, galera? Mas eu sugiro esses aí. Chame um veículo antes de entrar para o complexo com a palavra T, para a gente estar chamando o nosso terror bite, e ficar mais fácil, né, da gente localizar o terror bite. Então, vamos aqui primeiro, ó. Vou ligar para o Gerald ou para o Simeon e vamos solicitar um serviço. Eu tenho um serviço do Gerald aqui, que veio aleatório. Eu vou tentar com ele, tá, galera? Se não der certo, a gente chama, né, peça lá o Simeon ou mesmo o Gerald, tá, para estar fazendo o esquema. É o mesmo de sempre. Abre o convite, option lá no fundo, confirme no convite, solta o option. A gente não pode ouvir o segundo clique, tá, galera? Lá no fundo. Veja só que eu tentei várias vezes aqui com essa missão aleatória do Gerald e não deu certo. Então, resolvi ligar para o meu parceiro, o Simeon. Exatamente. Tá bom? Porque aí a gente vai bugar mais fácil. Eu estou numa sessão de convite, já disse, mas se não der, tente numa sessão pública, que com certeza dará. Olha só. Não deu de primeira, abro no convite, option lá no fundo, confirmo no convite e solto o option meio segundo depois, tá? A gente não pode ouvir o segundo cliquezinho. Olha só. Agora deu certo para mim. Então, eu vou em GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. E assim que for entrar, setinha da direita sem parar. Olha só. Um abraço ao Arthur da Silva Gomes, que acabou se inscrevendo aí na hora da nossa gravação. Tá? Muito obrigado, Arthur. Seja muito bem-vindo. É o Lúcio Braza. Brava, né? É o Lúcio Braga. Desculpem. Seja bem-vindo também, Lúcio, ao nosso canal. Obrigado aí pela inscrição. O Ronald Mira também acabou de se inscrever. A galera em peso se inscrevendo aqui no nosso canal. O Ronald Mira também. O Jugre Predator. Predator. C-R-I-S. Ou melhor, S-C-A-S. S-C-A-S, né? É, é isso aí, galera. Bem-vindo ao canal. O Alisson Zevisk também acabou se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado na hora da gravação. Espero que vocês estejam gostando. O R6 Tab 157 também. Pô, é cada nome bem bacana que eu me divirto demais da conta com esses nomes. Obrigado a todos vocês. Olha só que já bugou ali, ó. O problema Bogdan com o Simeon. Exatamente. E não com o Lester. Tá, galera? Tem que ser com o Simeon ou o Gerald, enfim. É... Vamos lá. Vamos chamar aqui o amigo pra... Ele já está na sessão, obviamente. Tá? Ele não está registrado. Nada disso. Ele não pode. Beleza? Convidei o amigo aqui. Só está eu e ele na sessão. Óbvio que estamos numa sessão de convite. Assim que ele entrar, eu fecho o lobby. Coloco pra jogar. Né? Muita gente falando que às vezes não aparece o veículo. Galera, não pode fazer com o Deluxo. Porque o Deluxo em certas missões não aparece. Então, tem gente utilizando o Deluxo pra fazer isso e não dá certo. Beleza? Olha só. Vou vir aqui. Vou procurar o Terrorbyte. Eu tenho três Terrorbyte. Mas eu sei que o meu é este aqui. Tem que ser o original. Tá? É o primeiro. Vou confirmar pra jogar. Veja que não apareceu o reloginho. O amigo coloca a setinha pra cima. Tá? Tá lá na tela bugada. E confirma com o X. Aí vai dar pra iniciar mesmo estando bugado. Não aparecendo lá, né? E aí a gente aparece já dentro do submarino Kossatka. Né? O Terrorbyte está aqui. Invisível, obviamente. Né? E aqui é só o amigo quitar da missão. Então, X abre o telefone. X quadrado e X pra que dê a missão fracassada do problema Bogdan aqui. Ok? Olha só. Missão fracassada. A sua equipe saiu. Tá tudo zero a zero. Tudo beleza. Né? E aqui é aquele esquema. Tá, galera? É... A gente não aperta nada. Ok? Vai dar essa tela aqui. Tô dando uma acelerada. Tá? Vem a segunda tela, que é esta. Vocês cancelem, confirma. Tá? E a gente vai ser mandado para o Monte Chiliad. Ou Chiliad. Como queiram aí. Olha só que o nosso Terrorbyte já apareceu lá no pé do monte. Né? E aqui agora a gente vai fazer o teleporte até a nossa boate. Se vocês tiverem o Job Link lá na porta, melhor ainda. Se não tiver, utilize qualquer missãozinha que esteja próximo aí. Então, entrei num Job Link e vou seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Confirma o primeiro e cancela o segundo. Ok? A gente já aparece aqui na porta da boate. Beleza? Esse é só o primeiro passo. Tá, galera? Depois é tranquilo de se fazer. Sem problema. Não buga nada. Tá? Olha lá. Olha só que o nosso Terrorbyte não veio com a gente. Então, sugiro a mesma coisa. Entrem em qualquer missão. Tá? É só clicar aqui, ó. Pra entrar. Chegou no lobby. E saiam da missão. Que aí, o nosso Terrorbyte vai estar aqui do nosso lado. Tá bom? Olha só. Apareceu aqui, ó. A gente vai entrar. E a gente tem que colocar este Terrorbyte dentro da B2. Lembrando, a B2 tem que estar completamente cheia, galera. Pra dar a substituição. Olha só. B2, FUM. Tá? Confirmem. Tá? Olha só que deu a substituição. E aqui dentro, vocês lembram lá no início que eu disse que é pra colocar um carro como uma Sadler, né? Como um PR-8, como um Panto. Porque é veículos que transferem a tunagem completa, galera. E aí, os helicópteros não vão explodir. Ok? Se você não tiver, peça a qualquer amigo aí que tenha uma Sadler, um Panto. Tá? Ou até mesmo a Versus, tá? Aquele quadriciclo. Olha só que a vaga do Terrorbyte não tem nada lá. Obviamente que o veículo que eu mandei pra lá está lá invisível. Agora, vamos lá, galera. Simples e fácil. É o esquema de fazer veículos. Porém, vamos fazer com helicópteros. Só helicópteros. Vou deixar aqui. Eu vou mostrar dois exemplos. Primeiro, eu vou fazer com o Anulator Furtivo, que é o novo helicóptero aí da DLC. Tá bom? Olha só. Vamos solicitar primeiro qualquer veículo, menos o Terrorbyte. Tá, galera? Olha só. Vou solicitar primeiro aqui o Avenger. Tá? Ou o Avenger, ou então o Centro de Operações Móvel. Eu vou solicitar o Centro de Operações Móvel. Vou aguardar ele aparecer no mapa. Ok? Já apareceu bem aqui. Vamos devolver ao armazenamento o Centro de Operações Móvel. Rapidamente, eu abro o menu de interação, Propriedades Móvel, Cossática e fico em cima dele para solicitar. Assim que der a opção, solicite o Cossática e solicite imediatamente a aeronave que você quer. Olha só. Solicite. Aperta o menu de interação. Venha em Veículos. Ok? E solicite a sua aeronave. Pronto. É isso. Tem que ser rápido e ligeiro. Ela vai aparecer no mapa, lá no estacionamento do cassino. Pois eu estou bem próximo aqui do cassino. Tá, galera? Olha aqui, ó. Tá bem aqui no cassino. Ok? Então, vamos pegar qualquer veículo aqui de NPC, né? E vamos dar uma acelerada, uma super acelerada, para a gente estar chegando mais rápido aqui. Insano. Aproveite essa madrugada, né? Esse restinho aí. Porque a gente não sabe o que vai acontecer pela manhã. Tá bom? Olha só o meu anelator furtivo. Entro no veículo, né? Na aeronave. Abro o menu de interação e solicite o terror bite, galera. Exatamente. O nosso helicóptero vai aparecer completamente moded, sem explodir. É, sem nada faltando nele. Porque eu fiz com uma Sadler, tá, galera? Olha aí que insano. Tá? É perfeito, sem problema algum. Essa dica muito top aí do Simpson, mas com o Memories, né? O Memories, a galera já sabe. Eu creio que todo mundo já conhece as facetas de Memories. É, exatamente. Olha só. Pegou rodas F1, pegou a cor moded, enfim, tá, galera? Topzera e muito fácil. Agora, para salvar é o mesmo esquema. Não se esqueçam, tá, galera? Solicite o mecânico qualquer veículo grátis, tá? Muita gente fala que não perde o veículo. Por isso, eu sugiro que solicite um veículo grátis para que não corra nenhum desastre aí no meio do caminho, tá, galera? Se tiver que perder, que perca, né? Que perda... Que perca, desculpem, galera. Que perca um veículo grátis, tá bom? Então, a gente vai levar agora este helicóptero até o nosso hangar, tá? Então, é simples para estar salvando. Parece que o glitch de fazer carros, galera, tomou um hotfix, tá? A assistente, na hora que a gente liga para a assistente, ela não atende mais, tá? Ela deixa a gente no vácuo. É, eu acho que a Rockstar já tirou já esse glitch de fazer os veículos, né? Os carros modeds, tá bom? Mas este ainda da aeronave continua funcionando. Olha só, cheguei no hangar. Tem que estar cheio, tá, galera? Eu já mostrei no vídeo anterior ali, né? De fazer os aviões. Como faz para estar enchendo, tá? O hangar, tá? Tem que estar cheio, tá, galera? Eu sugiro que esteja cheio para não pegar a vaga bugada, ok? Mas se vocês não quiserem fazer, tudo bem. Vou substituir em cima do original que está ali, tá bom? Não se esqueçam, tá, galera? Toda vez que fizer um glitch deste, troque o traje, tá bom? E troque de sessão, principalmente na hora que a gente for fazer o esquema aqui, o Terrorbyte fica bugado lá dentro da nossa garagem da B2. Ah, ô caverna, eu não quero mais. Eu quero colocar o meu Terrorbyte no lugar dele e quero colocar um outro veículo para mim fazer uma outra aeronave diferente. Como que eu faço? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como se faz para desbugar a vaga ou então colocar outro veículo lá para você modear outro helicóptero ou outra, uma outra aeronave. Bom, a gente precisa ter o Eclipse Tower, tá, galera? Que contenha qualquer missão aqui do apartamento. Exatamente. Eu tenho aqui o serviço da Fleca. Agora não, é do Kuruma que eu tenho, ok? Olha só, eu vou clicar para entrar neste serviço aqui do Kuruma. Convide um amigo ou qualquer amigo que você quiser aí, aleatoriamente. Não precisa bugar, não precisa fazer nada. É só entrar mesmo na missão, tá, aqui do apartamento. E na hora de escolher os veículos, vocês têm que saber qual é o veículo que está lá bugado na vaga do Terrorbyte, galera. Tá, tem que fazer. Olha só, eu tenho três Saddler. Como tem uma lá bugada, eu já sei que a minha é a primeira, tá, galera? Então, na hora que eu clicar aqui, vai vir a Saddler que está bugada na vaga do Terrorbyte, ok? Escolhi o veículo, aqui é de boa, porque tem uns quatro a cinco minutos aí para estar procurando os veículos. Então, é tranquilo. Coloque para jogar. Assim que a gente sair aqui fora, BAM! Está aqui, galera. A Saddler que eu utilizei para fazer aquele helicóptero modded. Agora, o que a gente faz? Levanta o telefone, X quadrado e X para estar saindo do serviço aí, tá, galera? É só quitar da missão. A gente vai retornar, obviamente, para cá e o nosso veículo vai estar do nosso lado. Simples, galera. Muito fácil, muito top, tá? O que a gente faz agora? Vamos até a boate, exatamente, tá? Garagem B2 tem que estar completamente cheia, já mostrei, ok? Confirmem para entrar. E aqui dentro é a hora de vocês escolherem. Se vocês quiserem mandar o Terrorbyte de volta lá para dentro da garagem original, então, coloque em cima do Terrorbyte. Se você quiser fazer outra aeronave com outro veículo, vocês podem ver ali que eu tenho um PR-8, né? Um PR-4, quer dizer, melhor dizendo, né? Eu vou substituir em cima do PR-4, porque eu vou fazer uma outra aeronave para vocês verem. Enquanto isso, o nosso Terrorbyte continua ali, tá? Mas eu digo, repito, tem que trocar de traje e trocar de sessão, porque senão o Terrorbyte não aparece ali dentro do... Da boate. Olha só, eu já solicitei aqui o meu Avenger, tá? Vou esperar ele aparecer. Já apareceu aqui, né? Agora eu vou devolver o Avenger. Assim que eu devolver, eu venho no Cossatica, fico esperando ali para solicitar o Cossatica. E assim que der a opção de solicitar, abra o menu de interação e solicite a aeronave. Dessa vez, foi o F-11, né? Ou melhor, F-H-1 Hunter, o helicóptero. Não é o youtuber, não, tá, galera? É o helicóptero, o Hunter. Beleza? Tudo bem. Vamos lá, novamente, dando uma super acelerada. Vou mostrar que ele está aqui, né? E aí a gente entra novamente na aeronave e vamos solicitar mais uma vez o nosso Terrorbyte. Tá, galera? Insano. Continua funcionando. E aproveite, porque amanhã pode não mais estar funcionando este método. Tá bom, galera? Olha só. Esperamos. E... BAM! Tá aí, galera. Mais uma aeronave muito top com este método insano. Vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Tá aí, galera. Não se esqueçam de chamar um veículo grátis, tá? Colocou lá dentro do hangar. Troque o traje, troque de sessão. E é só seguir os processos, tá? Para que vai dar tudo certinho para vocês. Tá? A única coisa que eu peço, como sempre, é o like. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. Por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Cavela sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.